O Haiti tenta se reerguer no meio do caos. A equipe do Domingo Espetacular está lá, neste país que foi devastado por um violento terremoto há duas semanas. O país que encontrou a nossa equipe, na verdade, encontrou uma população desamparada, sem saber como retomar a vida. Sem apoio do Estado e com pouca ajuda humanitária, o povo ainda enfrenta gangues violentas que bloqueiam estradas e a péssima situação sanitária de algumas cidades que estão em ruínas. Em Lecai, as casas tombaram. Mas a vida segue em frente, mesmo no caos. Duas semanas depois do abalo de 7,2 graus de magnitude, os prédios que desabaram continuam do jeito que o terremoto deixou. Não se vê em máquinas ou caminhões retirando escombros. Mas muita gente nas ruas, com medo das paredes ruírem novamente. Nossa viagem começa em um avião fretado, cheio de haitianos. Não há voos comerciais partindo do Brasil. Muitos retornam à terra natal pela primeira vez. Não é barato voar para casa. Uma passagem custa R$ 1.500, mas a volta é muito mais cara. R$ 4.500. Porto Príncipe, a porta de entrada do Haiti, é um emaranhado de ladeiras e vielas. A capital do país tem o ritmo frenético de sempre, mas são profundas e visíveis as marcas de um dos maiores desastres humanitários dos últimos tempos. O terremoto, que destruiu o coração do Haiti em janeiro de 2010, alcançou sete pontos na escala Richter. Somado à precariedade das construções e à falta de estrutura do país mais pobre das Américas, se transformou numa tragédia com mais de 160 mil mortos. E o Palácio Nacional, principal sede do poder haitiano, também sucumbiu à fúria do abalo. O marco do país se tornou o símbolo da catástrofe. A gente ia filmar, a gente ia fazer uma gravação ali em frente ao Palácio Nacional, que foi destruído durante o terremoto de 2010 e finalmente demolido por completo em 2012. Mas aí chegou um carro de exército, um grupo de exército, e disse que não poderíamos filmar a vaga, a gente só pode filmar construções que já foram reerguidas e que são poucas. Por ironia do destino, a destruição do Palácio também simboliza hoje o clima político no país. Em julho, o presidente do Haiti foi encontrado morto em casa, depois que homens armados invadiram o lugar. O epicentro do abalo do último dia 14 foi no sudoeste do país, na região dos distritos de Nip, Lecai e Jeremi. 48 horas depois, como se a catástrofe não fosse suficiente, um ciclone atingiu a mesma área. E é pra lá que seguimos. Na saída de Porto Príncipe, só se vê abandono e sujeira. Passamos por uma das regiões mais violentas da capital, a favela de Martissão. O motorista disse que essa é uma área muito perigosa e o Jacques está me apontando aqui, que é uma área que você não vê muitas pessoas na rua. Por quê, Jacques? Porque as pessoas têm medo, são desertados ali, porque você tem muitos bandidos ali que contornam. Então, é muito mais segura que você não para e essas pessoas tomam conta. E acabam cortando o país. Porque esse espaço aqui, você vai ter, o que é para você, em três cidades diferentes do país. Então, eles bloqueiam quando quiser. Estamos passando agora, por quê? Porque teve o terremoto. Jacques, nosso guia e intérprete, se refere às gangues que tomaram o país e que se tornaram mais fortes depois do desastre de 2010. Nos últimos anos, a instabilidade política e econômica no país provocou uma onda, um aumento de violência, de conflitos armados entre grupos rivais da sociedade civil, do enfrentamento entre esses últimos e as forças estatais de segurança no país. As gangues bloqueiam os acessos terrestres da capital. Os haitianos que querem ir a outras regiões do país preferem o transporte aéreo para fugir da violência. Mas depois do terremoto do último dia 14, os criminosos reabriram as vias para que a ajuda humanitária possa chegar às zonas atingidas. Seguimos por uma estrada sem sinalização. No caminho, encontramos os efeitos da falta de políticas públicas no Haiti. Essa ponte é de um rio, ou era de um rio, que morreu já há bastante tempo. Esse aqui é o rio Ladi, que agora está completamente seco. Mas na época de chuva, os moradores contam que vem a enxurrada aqui de água suja, cheia de lixo, de escombros de casas, de bichos mortos, e aí logo em seguida o rio seca novamente. Esse aqui é o retrato da devastação que a ilha vem sofrendo ao longo dos séculos. Pelo caminho cheio de buracos, a visão do mar verde-água do Caribe dá uma ideia das riquezas naturais que o Haiti poderia ter explorado. Depois de cinco horas de estrada, chegamos a Lecai, o terceiro maior distrito do Haiti e a maior cidade da região atingida pelo tremor de terra. A gente chegou a Lecai e esperava encontrar uma cidade convalescente, ainda se recuperando do terremoto, com muitos caminhões de ajuda humanitária, ambulâncias, retroescavadeiras para retirar os escombros. Mas o que a gente encontrou foi uma cidade muito desordenada, com trânsito caótico. É difícil até atravessar aqui. A gente depende da gentileza aqui das pessoas para poder atravessar as ruas. E não tem nenhum tipo de organização, ainda não vimos nenhuma ajuda humanitária. Os moradores aqui da cidade se viram como podem, por conta própria e total ausência do Estado. 2.207 pessoas morreram na região. 12.268 estão feridas. Ainda há 320 desaparecidos, de acordo com a última contagem das autoridades. 77 mil casas ficaram danificadas e quase 53 mil destruídas. Muitos estão nas ruas, tentando manter um mínimo de normalidade. A costureira segue com a encomenda de antes do terremoto. Magdala perdeu a casa, mas não a antiga máquina de costura. Conta que estava trabalhando quando sentiu o tremor. Se agarrou a máquina e foi a arrastando para fora. É meu marido, ela diz. Meu ganha-pão. Na loteria do terremoto, alguns tiveram mais sorte que outros. Essa viela fica no centro de Lecais. E aqui existe um conjunto de casas. Algumas estão intactas. Essa aqui, por exemplo, não parece ter sofrido dano nenhum. De outras, não sobrou quase nada. Essa casa aqui, ela tinha dois andares. Os andares de cima eram apartamentos e o de baixo, uma marcenaria. Na hora do terremoto, às oito e meia da manhã, havia dez pessoas aqui. Todas conseguiram escapar, com exceção de um morador. O corpo dele foi retirado há alguns dias. E agora, os outros moradores tentam retirar dos escombros alguns pertences que sobraram. Jean diz que na hora que a terra tremeu, o filho saiu correndo. Ele só se deu conta depois e conseguiu escapar por um buraco na parede. Com a ferramenta que sobrou, um martelo, ele tenta mover entulho para resgatar o que pode. Conta que pagou uma taxa na prefeitura para que removessem os escombros. Até agora, nada. Pergunto se ele acha que teve sorte. Jean diz, não tenho sorte, mas tenho fé. Para Jacques, é preciso mais que fé. Aitiano de Lecai, há 13 anos, se mudou para o Brasil para estudar engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui para o Brasil como jovem. Eu queria ter uma oportunidade de eu poder estudar e ter uma ferramenta, um conhecimento. Mas um conhecimento muito mais prático para poder transformar uma realidade. Então eu fui para o Brasil pensando na minha comunidade de eu voltar um dia. Ainda no Brasil, criou o Village Marie, um projeto para dar ferramentas aos haitianos. O projeto basicamente mobiliza pessoas sem capacidade de resposta econômica, de resposta técnica, para saber fazer uma casa. E a gente usa os materiais locais mínimos, como o solo para fazer o broco, o tijolo, o solo, o cimento. Sem conhecimento formal, os haitianos usam o que tem à mão. Nessa comunidade rural, muitas famílias perderam as casas. No início, o organizador conta que eram mais ou menos 280 pessoas. Hoje ele já acha que são 300 famílias vivendo em barracas, como essa aqui. Ele está fazendo uma barraca, um abrigo improvisado com palha, madeira. E em cima, se ele tiver sorte, ele vai colocar uma lona. Cleomon conta que não receberam a ajuda do governo e nem de instituições. Para comer, dependem do que ganham dos motoristas que passam pela estrada. E ainda correm o risco de despejo. No acampamento, encontramos Jardis, sobrevivente dos dois terremotos. Em 2010, ele escapou vivo, mas perdeu a mão e parte do braço. No tremor do dia 14, Jardis estava trabalhando no campo quando sentiu o abalo. Pensou que a terra ia abrir um buraco e engolí-lo. Jardis não tem abrigo próprio porque não consegue construí-lo. Vive de favor nas cabanas de amigos e fala baixo, para dentro, como se não quisesse ser ouvido. Para Jack, o povo haitiano, que foi o primeiro das Américas a conquistar o fim da escravidão, precisa recuperar o próprio orgulho para poder se reconstruir. Se tiver um terremoto agora, Deus me perdoa, você vai ver que os nossos dirigentes estão olhando para lá, na espelha de uma ajuda para fazer alguma coisa, sem ter um plano de contingência, um plano de ação muito detalhada, porque onde teve um terremoto, vai ter outros terremotos. Então, isso acaba fazendo com que a gente peca nossa identidade, nossa esperança e nossa autoestima também como povo. A CIDADE NO BRASIL